Olá, eu sou o Ricardo, você está no Faça Você Mesmo e hoje eu estou mostrando a câmera 4K Sports eu estou segurando ela aqui num pau de selfie, num monopad e a gente vai ver a estabilização que isso aqui dá pra ela se você não viu o primeiro vídeo que eu faço um boxe dela volta lá nos vídeos anteriores pra você assistir e aí depois eu vou fazer uma outra cena com ela também, segurando na mão esse é o segundo take, eu estou usando a câmera na mão pra vocês verem como é que fica, se ela está balançando muito ou não estou andando normal, não estou tentando estabilizar ela na caminhada a outra cena eu estava usando o monopad e essa aqui eu estou usando diretamente lá na mão o som que eu estou captando dela é o que vocês vão ouvir a partir de agora esse é o som que você está vendo da câmera porque o áudio na verdade eu estou captando aqui com o microfone de lapela e aí depois eu vou fazer outras cenas também, vou colocar lá no carro e tal e a gente vai ver como é que vai ficar tudo isso daí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. A gente está aqui numa condição de luz que é final da tarde, para fazer esse teste definitivo e acrescentar junto com outros trechos que a gente fez com outras cenas. Aí a gente vê como é que fica tudo isso daí. A gente está aqui. 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 Pessoal, vamos às considerações finais a respeito aí da 4K Sports. Eu fiz, na verdade, várias cenas bem diferentes para vocês poderem avaliar um pouquinho a câmera e cada um ter a sua opinião. Eu não sou nenhum especialista. Eu apenas pesquisei bastante antes de comprar a minha, inclusive com ela que eu estou gravando esse vídeo. E aí eu coloquei cena na água, no carro, andando com ela. No finalzinho eu vou deixar até um time-lapse para você dar uma olhadinha. Qualquer dúvida, deixe seus comentários aqui. O pessoal perguntou nos comentários do unboxing que eu fiz dela a respeito daí, se eu achei que valeu a pena ou não. Porque no vídeo eu faço comentário que eu ia usar e depois falar o que eu achei a respeito da câmera. Então a gente vai levantar algumas hipóteses aqui. Primeira coisa, custo-benefício. Essa câmera tem um excelente custo-benefício. Se a gente for comprar uma máquina top no mercado, seria um valor de 10 vezes mais. E ela não vai te empregar a 10 vezes mais qualidade. Por isso eu acho que essa é uma excelente compra. Segundo item importante. Não vai esperando uma ótima qualidade de uma câmera de ação. Uma câmera pequena, compacta, com uma grande angular que deforma toda a parte que tem ao redor aí da imagem. E ela é uma câmera feita justamente para você usar em situações específicas. Você conseguir prender ela debaixo de um skate, por exemplo. Prender ali no guidão da bicicleta, em cima do capacete. Ela é uma câmera leve, compacta, para colocar dentro d'água, coloca lá na caixa estanque dela. Então ela é feita para isso, por isso ela tem algumas limitações. Ela não vai te apresentar uma qualidade muito grande, mesmo ela sendo gravada no formato 4K. Terceiro item importante. O áudio da câmera. Todas as câmeras de ação, ela tem um áudio muito limitado. Algumas mais novas. Ela já tem entrada de microfone, por causa que o áudio dessas câmeras não é um áudio de qualidade. É um áudio muito ruimzinho. Então você precisa estar usando um microfone de lapela. Eu estou captando o áudio aqui com um celularzinho aqui antigo. Está aqui no meu colo aqui para captar o áudio. E depois você tem que sincronizar esse áudio aí com o seu vídeo. Então, essa é uma deficiência dessas câmeras de ação. Veja qual é a sua necessidade. Para que você quer uma câmera dessa? Então eu acho que cada um tem que ter a câmera certa para a sua necessidade. Então, como eu falei, eu não sou especialista nisso, mas eu procurei uma câmera para que eu pudesse, que é uma praticidade maior para estar fazendo filmagens dentro d'água. Antes eu... O áudio parou aqui. Acho que não. Antes eu fazia com uma câmera normal, mas eu colocava numa bolsinha plástica que tem para câmeras. Mas não é muito legal. Então, com a caixa de estanque dessa câmera, os botõezinhos ficam sempre à mão. É bem mais fácil de manusear ela. Então, essa é uma vantagem muito importante. Eu fiquei muito satisfeito com essa câmera. Principalmente pela relação custo-benefício com ela. A qualidade de imagem que eu percebi que ela tem. Não é nada extraordinário. Nenhuma câmera de ação vai te trazer uma qualidade de imagem muito boa. Mesmo porque ela tem uma lente aí que é muito limitada. Mesmo que ela faça o HD, 4K, seja o que for. Ela tem uma limitação aí pelo tamanho dela. É a questão da lente e tudo mais. Mas eu estou muito satisfeito. Se por acaso alguém quiser comprar, eu sim, eu recomendo. Não estou ganhando nada para isso, mas eu recomendo. Porque eu fiquei satisfeito. Se você tiver alguma dúvida ainda, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em responder para você. Se tiver alguma sugestão, fica à vontade. O canal está sempre aberto. Se gostou do vídeo, deixa um like. E até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho